Música No dia 16 de dezembro de 1991, o Cazaquistão declarou sua independência da extinta União Soviética. Para comemorar os 25 anos da data, a Embaixada do País em Madrid realizou um evento ontem à noite no hotel Via Magna. O ato contou com a presença de embaixadores de diversos países e funcionários de alto escalão do governo espanhol. Na festa, os convidados puderam provar os pratos tradicionais cazaques, como o pão frito baursaque, a famosa salsicha case e as empadas de carne sansa. O embaixador do país na Espanha, Bakit do Simbaev, fez um breve discurso sobre os avanços do país nos últimos anos. O Cazaquistão se tornará membro da Organização Mundial do Comércio em janeiro e é a primeira ex-república soviética a ocupar um posto no Conselho de Segurança da ONU. Além de sua capital do país, será palco da Expo 2017. Com o Lima Energia do Futuro, a Expo terá como foco a busca de energias renováveis para ajudar na luta contra a mudança climática. A Cazaquistão se tornará membro da Organização Mundial do Comércio em janeiro e é a primeira ex-república.